Se alguém te perguntar por que Jesus é o Messias, qual o fundamento bíblico que você vai utilizar para defender a sua fé? É sobre isso e muito mais que nós vamos tratar na primeira aula da Jornada Decodificando a Vida Ministerial de Jesus. Começa hoje, viu? Às 8 horas, ao vivo no nosso canal do YouTube. Clique aqui no botão Sabe a Mais e ative o lembrete. Espero lá!